O que está a marcar o final da tarde aqui em Cabo Verde, o Ecobank e o Banco Internacional de Cabo Verde colocaram à disposição da Cabo Verde Airlines uma linha de crédito no valor de 24 milhões de dólares, um empréstimo efetuado no âmbito da implementação da estratégia operacional da Cabo Verde Airlines e que contou com a garantia do grupo Icelandair e do próprio Estado de Cabo Verde que ainda detém 49% das ações da companhia aérea. Uma assinatura que para o governo representa a mudança de paradigma, pois a transportadora aérea cabo-verdiana hoje nas mãos do grupo Icelandair deixou de representar um risco fiscal para o país. A linha de crédito assinada esta tarde entre Cabo Verde Airlines e duas instituições financeiras nacionais, ou seja, Ecobank e Banco Internacional de Cabo Verde, no valor de 24 milhões de dólares é justificada com a necessidade de se implementar a estratégia operacional de negócio da transportadora. O diretor-geral da Cabo Verde Airlines diz que o montante vai ajudar a companhia nesta fase inicial. É evidente que quando desenvolvemos o plano de negócio referente a 2020-2023, sabíamos que a companhia necessitaria de capital operacional para os primeiros 18 a 24 meses. Nós assumimos a Cabo Verde Airlines em março e tudo o que está delineado em termos de números, reservas e arrecadação confirma que o plano de negócio é muito válido. Por isso, o empréstimo que assinamos hoje é de 24 milhões de dólares que vão nos permitir operar nos próximos 20 meses e depois desta fase a nossa expectativa é que a companhia estará no bom caminho. Por isso, os dois bancos, a Ecobank, Cabo Verde e o BICV entraram na parceria, pois confiam no parceiro estratégico escolhido pelo governo. Eu acho que estamos hoje aqui na assinatura de um acordo de financiamento histórico e muito importante, quer para a TACV, quer para o próprio Cabo Verde. Nós decidimos apoiar este projeto, um projeto estruturante para Cabo Verde e em especial para o desenvolvimento do setor de transporte aéreo e fizemos-o desde o primeiro momento. Reitiramos e afirmamos a nossa total confiança e o nosso total apoio no parceiro estratégico que foi escolhido pelo governo de Cabo Verde para o desenvolvimento do projeto da TACV e acreditamos que a Icelandair, e sabemos todos que a Icelandair tem um elevado track record e nível de conhecimento a operar neste setor. Iniciar a agradecer ao governo e a Cabo Verde Airlines pelo convite, portanto, endereçado a Ecobank, e aqui falamos Ecobank Cabo Verde e Ecobank Group, portanto Ecobank Transnational Inc, como parceiro desse projeto, que de facto é o projeto mais estratégico, digamos assim, para o Cabo Verde presente e futuro. Nós temos que olhar que estamos num arquipélago que tem 10 ilhas e que tem uma 11ª que nós sempre falamos que está na diáspora e que precisam de transportes. O governo manifestou satisfação com esta parceria entre a Cabo Verde Airlines e os dois bancos nacionais. O vice-primeiro-ministro apelou a todos a fazer o máximo para que Cabo Verde saia a ganhar. Senhor ministro da Cabo Verde Airlines, que não é um processo fácil, mas nós confiamos na vossa capacidade, nós confiamos na capacidade dos estabeleadores da TACV, nós confiamos em como criaremos um melhor ambiente do negócio em Cabo Verde para que esse projeto, o projeto de fazer de Cabo Verde um hub de transportes aéreos, de fazer de Cabo Verde uma zona franca comercial, concretamente na Ilha do Sal. O nosso projeto de criar novas oportunidades, melhor remunerados e mais qualificados para os jovens cabo Verdeanos, em todos os domínios, a montante e adiante deste negócio, nós queremos confiar em como tudo isso será possível porque temos competência, temos vontade, temos um governo que é pró-empresa, que está também determinado em criar um melhoramento de negócios, temos parceiros internacionais com dinheiro para suportar a operação, portanto vamos todos com a responsabilidade fazer o máximo para que o país ganhe. 24 milhões de dólares de empréstimo a Cabo Verde Airlines para suportar o seu plano de negócio nesta fase inicial, um empréstimo com garantia do grupo Icelandair e também do Estado de Cabo Verde que detém os 49% de participação da transportadora.